Bom dia, a gente começa essa edição de quinta-feira falando de saúde. Isso porque hoje, 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e de mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. Aqui no Paraná, quem quiser largar esse vício conta com políticas públicas, como o Programa Estadual para o Controle do Tabagismo. É sobre isso que vamos conversar ao vivo com o repórter Luan Azevedo, que tem mais informações. Bom dia, Luan! Bom dia, Giovana! Bom dia a todos que nos acompanham! Hoje é um dia muito importante para refletirmos sobre os impactos do tabagismo na nossa sociedade. E eu estou aqui hoje na Escola de Saúde Pública do Paraná, em Curitiba, para explicar como funcionam essas políticas públicas. Eu converso agora com a Regiane Cristina Teixeira Tabut, chefe da Divisão de Prevenção e Controle de Doenças Crônicas e Tabagismo da CESA. Bom dia, Regiane! Regiane, quais são as principais estratégias do Estado para diminuir o uso do tabaco? Existe um programa estadual para isso, né? Como é que funciona? Sim, bom dia! Existe um programa nacional, ele é validado pelo Ministério da Saúde, exemplo para outros países, onde a pessoa pode procurar qualquer unidade de saúde. E a gente orienta sempre que todo profissional, em cada atendimento, pergunte se a pessoa é tabagista, se ela convive com alguém que fuma e oriente sobre o tratamento. Entendi. E quem quer parar de fumar agora? Normalmente, qual o período de tratamento recomendado? Depende de cada um? Como que funciona? Então, depende realmente de cada um, mas inicialmente é uma sessão semanal por um mês e depois acompanhamento até 12 meses, né? Tem a abordagem cognitiva, comportamental e também medicamentos para quem necessitar. E quais são os principais benefícios de quem deixa, abandona o cigarro? Então, para cada pessoa, realmente, os benefícios podem ser sentidos a qualquer tempo. Então, muitas vezes, as pessoas já têm muito tempo de uso do cigarro e pensam, já estou com uma idade avançada, não vou parar. Mas o que a gente diz é, parar de fumar a qualquer tempo traz benefícios. Não só na parte respiratória, como também no convívio com outras pessoas. Lembrando também que 85% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao tabagismo. E hoje a gente tem uma preocupação mais recente, que são os cigarros eletrônicos, né? Popularmente conhecidos como vapes. Eles realmente trazem bastante prejuízo? Como é que o Estado, a Secretaria de Estado da Saúde, avalia esses cigarros eletrônicos? Sim, eles trazem muitos malefícios, mesmo porque não é possível verificar a carga de nicotina e de outros produtos nesses dispositivos eletrônicos. E nós estamos acompanhando com muita cautela, porque realmente nós vemos muitos jovens que não fumam já iniciando no cigarro eletrônico. Então, é importante lembrar que, mesmo os dispositivos eletrônicos para fumar, eles são proibidos em ambientes fechados e que tenham qualquer cobertura, assim como o cigarro convencional. Ok, muito obrigado, Regiane. E vocês viram, a luta contra o tabagismo é sempre contínua. Volto com vocês.